E fala galera, beleza mano? Sejam todos aí cara, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui quem fala com vocês é o Blunker e rapaziada, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês aqui cara um método 100% funcional de como você pode estar aumentando o FPS do Fortnite aqui no Playstation 4 e no Xbox One, tá cara? Na verdade, não é bem aumentar o FPS cara, deixa o FPS mais estável. Porque recentemente cara, eu vi muito inscrito meu aqui falar cara que o FPS tá caindo muito, principalmente aquela galera que joga arena mano, chega ali no endgame, tá travando pra caramba, tá jogando a 30, 40 FPS, mas hoje eu vou ensinar vocês a como tentar deixar cravado ali no 60 em qualquer momento do jogo cara. Porque infelizmente aumentar pra mais de 60 FPS cara é impossível nesses consoles. Então eu vou passar também as dicas aqui pra vocês do que eu faço e o que vocês também podem fazer pra tá conseguindo deixar o FPS mais estável nesses consoles, tá? Então é isso mano, se você é novo já se inscreve, deixa o likezão aí mano. E se você gostar muito do canal, muito do vídeo mesmo, basta utilizar o nosso código lá na loja de itens do Fortnite, que é YouTube Blu, que está prestes, nem tu me ajuda pra caramba. Então é isso aí rapaziada, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então bora lá pras dicas rapaziada, mas antes eu queria avisar pra vocês aqui que o console que eu utilizo pra gravar e também pra mostrar essas dicas é o Playstation 5. Mas como eu falei, vai funcionar e tanto pra você que utiliza o Playstation 4 e o Xbox One, beleza rapaziada? Então bora aqui pra nossa primeira dica que é não aumentar muito o brilho do jogo e nem o contraste da interface de usuário, cara. Isso aqui é a primeira dica, na verdade é meio que duas dicas em uma, que é a seguinte mano, se você aumentar muito o brilho do jogo, eu não tô falando de aumentar o brilho, tô falando de aumentar muito, tipo sei lá, querer deixar nos 150, nos 140, cara. E isso vai causar um lag no jogo, e esse lag vai fazer você perder FPS, tá ligado? E a contraste da interface do usuário, que era uma parada que eu descobri mexendo mesmo no jogo, que tinha um ano que eu aumentava o contraste da interface do usuário, que eu ficava lá no 1.2, no 1.3, e eu vi que meu jogo ligava pra caramba, cara. Eu fui lá, pesquisei e descobri, mano, que se você aumentar a contraste da interface do usuário, seu jogo vai sim dar umas quedas de FPS. E a nossa segunda dica aqui, cara, é uma dica também que você irá fazer aqui nas configurações aqui do Fortnite, beleza? Que é desligar, cara, a distorção de movimento. A opçãozinha que tá na aba de vídeo, só você ir aí, perto de exibir FPS, vai tá lá, distorção de movimento, você vai desativa, cara. Porque quando você tá virando a câmera, além de te atrapalhar de dar aquela desfocada de movimento, ainda perde FPS, então desliga essa opção aí que você vai ter um pouco mais de FPS aqui no seu jogo. E rapaziada, a nossa terceira dica do vídeo, cara, é uma dica assim, das que eu considero mais cruciais pra você manter o seu FPS estável no Fortnite, cara. Que é você desativar as três opções de replays que ficam lá na aba de configuração do jogo, cara. Tem essas três opções de replays aí, cara. Se essas três opções estiverem ligadas, o jogo vai ficar gravando replays sem necessidade, cara. Porque você só quer jogar, mano, você não quer gravar. E se você quiser gravar, você usa o próprio recurso do console pra gravar. Então essa é uma opção aí do Fortnite que ninguém utiliza, a não ser criadores de conteúdo, que só serve pra ficar puxando desempenho, cara, aqui do seu Fortnite. Então deixa essas três desativadas que vai fazer uma grande diferença, como eu falei, principalmente se você estiver jogando ali um endgame ou uma screen aqui na arena ou seja lá o que for. E a próxima dica que eu tenho aqui pra vocês é vocês diminuírem aí, cara, a escala do HUD e também desativarem recursos desnecessários lá na aba de interface nas configurações do jogo. Eu recomendo você deixar a escala do HUD entre 60, 65, 75. Na verdade é uma parada que varia muito, mas recomendo deixar entre isso aí porque tem gente que tem uma TV maior, vai precisar abaixar isso. E quem tem uma TV menor, vai precisar aumentar, tá ligado? Então se você quer ter, cara, um pouco mais de FPS no seu jogo, recomendo você dar uma baixada. E também recursos desnecessários, como se fosse depuração de rede, estatísticas da volta do desempenho da partida no criativo. Essas paradas você desativa que só serve pra ficar puxando o seu FPS aqui enquanto você joga. E a próxima dica e configuração aqui que vocês irão ter que fazer, cara, você vai lá na aba de som do jogo, nas configurações de áudio, e vocês apertem lá em legenda, cara, e vocês vão colocar as legendas do jeito que estão aí. Porque tem muita legenda que é bem detalhada e acaba puxando um pouco mais o desempenho no seu console. Então, as legendas aqui do Fortnite, dá uma pausinha no vídeo e coloca as suas do jeito que eu tô mostrando pra vocês agora no vídeo. E a nossa próxima dica aqui que eu tô indo dar pra vocês, cara, é também aí nas configurações de áudio do jogo, que é vocês desabilitarem o fone de ouvido 3D caso você utilize, cara. Se você não utiliza, provavelmente ela não vai aparecer a opção pra você habilitar ou desabilitar, tá? Mas se você utiliza fone de ouvido 3D, cara, desativa, mano. Porque fone de ouvido 3D é um fone, assim, eu sei que a qualidade dele é ótima, você vai escutar passo, vai escutar tudo, mas, cara, vai perder desempenho. E o vídeo de hoje é pra ensinar vocês como ganhar mais FPS e não como perder. Então, se você tem a sua opção ativa, cara, aí no seu Fortnite, recomendo você desativar esses fones de ouvido 3D, mano. Porque, como eu falei, eles têm profundidade e são muito mais pesados pro processador processar tudo, todo esse áudio e enviar pra você, cara. Então, você vai perder um pouco de FPS, então, pra você que quer ganhar mais taxa de quadros no seu jogo, recomendo você desabilitar se estiver habilitado aqui no seu Fortnite. E agora, a nossa próxima dica aqui, cara, é uma dica que você vai fazer no seu inventário. Sim, rapaziada, por incrível que pareça, se você não usar envelopamentos, picaretas e skins que contenham muito detalhe e efeito, você vai conseguir mais FPS. Sim, rapaziada, você vai ter que abrir mão daquela sua skinzinha que você gosta, daquela picareta, cara. Mas por que eu tô falando isso? E skins, cara, que contém, não só skins, mas picaretas também, que contém muito detalhe, tipo a skin da Glow, cara. É uma skin, assim, que tem muito detalhe mesmo. A skin da Galaxy também é uma skin muito pesada. E o que eu quero dizer com isso, cara, essas skins que têm mais efeito, vai ser pior pro seu console, se você quer FPS. Porque essas skins, como eu falei, tem muitos efeitos, muitos detalhes, vai acabar puxando mais do processamento do seu console, e ele não vai conseguir entregar mais FPS. Então, sua taxa de quadros do jogo irá cair. Então, qual é a dica que eu dou pra vocês, cara? Tente utilizar, cara, skins que não tenham muitos detalhes. E também picaretas que não tenham lá aquela grande quantidade de efeitos. Mas tenta usar uma picareta comum, uma picareta que não emite luz, uma picareta que não emite muito brilho, que vai ajudar pra caramba. E também, cara, os envelopamentos. Recomendo você colocar um envelopamento aí sólido. Se aqueles envelopamentos que ficam mudando de cor, fica parecendo um arco-íris, cara, esquece esses envelopamentos. Se você quer ganhar FPS, tenta colocar um envelopamento aí sólido, um vermelho, um azul. Algo do tipo, cara, que eu tenho certeza que vai ajudar pra caramba mesmo aqui no FPS, no desempenho aqui do seu Fortnite. E agora, a gente vai partir aqui pras configurações do console, cara. As configurações que dava pra gente fazer no Fortnite, a gente já fez. Agora é com a parte do console, tá? Essa dica aqui vai servir tanto pra você que tem aqui agora o PS4 e o Xbox também, tá, cara? Vai servir do mesmo jeito, que é a seguinte. Eu vou mostrar pra vocês como se faz no PlayStation, porque o Xbox eu não tenho. que é vocês diminuírem a resolução aí do seu console lá nas opções de vídeo, cara. Você vai entrar nas opções de vídeo, vai procurar por saída de vídeo e alterar a resolução, mano. Na maioria de vocês vai estar 1080p, tá, velho? Vocês vão alterar esse 1080p e vão colocar o 720p. Mano, isso aqui vai fazer uma completa diferença, cara. Você que reclama que tá jogando, sei lá, a 50 FPS, 45, você vai jogar 60 cravadinho, rapaziada. Porque o 1080p, ele tem mais pixels na tela, mais pixels, mais pesado, mais pesado, menos FPS, entendeu? Então, se você, cara, diminuir essa resolução do seu console pra 720i, lembrando, tem que ser o i. Se for o p, vai fazer uma diferença, mas não tanto aqui nem o i, cara. Então, bota o 720i, que vai aumentar muito mesmo o seu FPS aqui no jogo. E a nossa próxima dica aqui, cara, é uma dica exclusiva pra quem tem consoles com opção de modo desempenho suportado. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um PS5, um PS4 Pro, tem como fazer isso? Que é você habilitar o modo desempenho nas configurações do console, cara. No PlayStation 5, eu entro nas configurações, entre as configurações do sistema e vai tá lá, cara. Modo padrão, modo performance e modo qualidade. Eu vou lá e coloco o modo performance em que eu vou ter o 120 FPS pra jogar. Agora, se você tem um PlayStation 4, um Xbox One que não tem essa opção, infelizmente vai ficar de fora pra vocês conseguirem ativar essa opção. Mas é uma opção, como eu falei pra vocês, serve tanto pra quem tem PS5 e PlayStation 4 Pro, beleza? E, se eu não me engano, alguns Xbox tem também, mas eu não lembro quais são. E a nossa última dica aqui, cara, pra fechar com chave de ouro, é vocês estarem utilizando o código YouTubeBlocker lá na loja de itens do Fortnite pra rodar a 1000 FPS. É brincadeira, rapaziada, mas se você quiser me apoiar mesmo na loja de itens de coração, cara, basta usar o meu código que está aparecendo até e tem uma ajuda pra caramba, tá? Então, rapaziada, se foi mais um vídeo, mano, comenta aí embaixo o que você achou, se realmente funcionou, que eu tenho certeza que essas dicas irão funcionar, cara. Irão, óbvio, ajudar muitas pessoas. Então, pra ajudar no compartilhamento e na divulgação, basta você se inscrever e deixar o like que vai ajudar muito mais pessoas mesmo, tá? E se você gostar muito mesmo do canal e quiser se inscrever, vai ajudar pra caramba, porque como eu falei, esse canal sempre trazendo muitas dicas exclusivas pra galera de Playstation 4 e Xbox One que ninguém no YouTube trouxe, entendeu? Então, só isso aí já vale a sua inscrição e o seu like no vídeo, tá? Então, é isso aí, rapaziada. Obrigado todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, cara. Valeu. Fui! Tchau, 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 tchau.